Eu tenho 20 minutos pra provocar algo que vai mudar a história da tua família. Você tá comigo? Eu quero puxar você pra um lugar, mas você tem que me ajudar e vir junto também. Amém? A função do pregador não é criar nada novo, é lembrar daquilo que a gente nunca deveria esquecer. Então eu vou começar a liberar palavras e elas vão trazer a tua memória, coisas que Deus já falou com você. Você tá comigo? Eu queria fazer um convite. A banda, prepara aí, vamos juntos. Jamba, pode voltar, meu filho. Isso. A água a gente leva lá. Isso, vai no banheiro depois do culto. Vambora, meu amado. Isso, 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 isso. Lafa, você tá comigo aí? Você tá comigo, Samick? Tem algum incendiário comigo aqui nessa manhã? Eu preciso de pelo menos 30 incendiários. Alguém apaixonado por Jesus. E eu queria inclusive te fazer um convite, irmão. Se uma palavra entrar no teu coração, cara, levanta, fica de pé, fala. Preach, pastor. Come on, so good. Eu amo isso na igreja americana. Na verdade, a gente precisa ensinar a eles como faz. A gente tem fome por Deus. A gente carrega algo que é diferente. Deus nos deu algo diferente. Você crê nisso? Então, coloque isso pra fora. Deus falou com você e reage a isso. Deus provocou algo e você reage a isso. Você tá comigo? Ainda diga amém. Domingo passado, eu preguei em Coral Springs uma mensagem que ela fluiu. E pra mim é uma das mensagens mais poderosas que eu tive a oportunidade de comunicar. Eu falei um pouco sobre o Deus do exagero. E se você não ouviu essa mensagem, a gente vai colocar essa semana no nosso canal e você precisa ouvir. O Deus do exagero. Pessoas questionam isso. Mas eu acredito que a medida de Deus em tudo que faz é o exagero. Deus é exagerado. E a pergunta que a gente precisa fazer é, quem disse que exagero é ruim? Quando tudo aquilo que Deus faz é bom? A medida de Deus é o exagero. Me explica a graça se não for através de uma medida de exagero. Me explica um Deus que fez todas as coisas e se diminuiu pro tamanho delas. Pra caminhar ao lado delas, se entregar por elas e logo depois vir habitar dentro delas. Me explica se não é o exagero, o amor furioso de um Deus que invadiu o inferno, permaneceu em meio a morte por três dias, mas logo depois ressuscitou. Irmão, me explica se não é exagero. O Deus que pega alguém que não gosta de igreja e chama pra plantar a igreja. Ou alguém como eu e você, que não tínhamos ideia do que Deus estava reservando e Deus nos levanta como improváveis no meio de uma geração. Isso é exagero. Declara comigo, diga a medida do meu Deus. É exagero. Eu queria fazer um convite de todos os voluntários aí no final. Vem pra cá, vamos queimar junto. Vamos pra cima, vem pra cá, vem pra cá. A medida de Deus é o exagero. Então o tema da mensagem de hoje é, provoque os seus milagres. Fala pra quem está do seu lado, irmão, você precisa provocar os seus milagres. Sacode quem está do seu lado, irmão, provoque os seus milagres. Irmão, olha pra mim. Somos passivos muitas vezes quando o assunto é viver milagres. Mas somos proativos muitas vezes quando o assunto é viver pecado. Porque ninguém traiu a sua esposa sendo carregado até lá e fazendo o que não queria. Alguém decidiu fazer. Ninguém que teve um problema de desvio financeiro, ou de desvio de caráter, ou qualquer coisa do tipo. Acordou um belo dia e viu que fizeram por ele algo que ele não queria fazer. Todo pecado é uma posição ativa de alguém que decidiu fazer o que não deveria ter feito. Mas o que é interessante é que muitas vezes somos ativos pra viver pecado, mas somos passivos pra viver milagre. E eu quero provocar você. Eu quero provocar você pra que você provoque os seus milagres. Olha pra mim. É você quem vai chamar os céus pra terra. É você quem vai tomar as realidades dos céus e vai trazê-las pra terra. Tem uma frase do Bill Johnson, um conceito dele a respeito de fé que eu amo. Ele diz, a fé significa se apossar da realidade dos céus e colidir violentamente com as realidades ao nosso redor. Porque um reino inferior não resiste. Então não tem doenças no reino do meu pai. Eu tomo posse e trago essa realidade pra minha casa. Não vai ter doenças na minha casa também. Se elas vierem, já foram vencidas na cruz do cavalo. Isso aí, 53 é uma realidade. Não há falta de nada no reino do meu pai. Aquilo que homens morrem aqui pra conquistar, o meu pai usou pra pavimentar as ruas dos céus. Então se não tem falta na casa do meu pai, nada vai faltar na minha casa também. Irmão, fé não é passividade. Fé é proatividade. Cara, essa mensagem, ela pode mudar a história de alguém. Que depende de um milagre, mas tá esperando que Deus faça de acordo com a sua necessidade. Olha pra mim. Irmão, milagres não são uma resposta de Deus à sua necessidade. Milagres são resposta de Deus à sua fé. Tudo é possível ao que crer. Porque se milagres fossem uma resposta de Deus à necessidade, nenhuma necessidade existiria. Fome, boom, suprida. Medo, suprido. Falta, suprido. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por quê? Porque os céus não respondem a necessidade. Os céus respondem a fé. Tudo é possível ao que crer. Se você crer e não duvidar, assim será feito. Se as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês permanecerem em mim, me pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Se você crer e não duvidar. Deus está deixando claro em vários momentos. Jesus libera essa chave pra nós. Ele diz, olha, eu estou entregando pra igreja as chaves do reino. E o que ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Então Deus está dizendo, a chave está com você. Não reclame de milagres que não existem, se você não está se movendo pra que eles nasçam. Você não pode reclamar do fruto das escolhas que você não fez. Você não pode reclamar da ausência da sombra das árvores que você não plantou. Você não pode reclamar da ausência dos milagres que você não trouxe à existência. Eu posso sentar na calçada e chorar todos os dias porque eu não tenho kids. Ou eu posso me levantar com ousadia e trazer à existência aquilo que não existia. E tratar como se já fossem coisas que não são. E se você perguntar, tem mais espaço do que criança de lá? Tem. Mas vai chegar o momento que vai ter mais criança do que espaço lá. E aí a gente avança. Tem alguém que está comigo aqui? A gente avança. Provocamos o próximo teto. E aquilo que um dia foi teto se torna piso. E quando isso começa a acontecer... Eu vou usar um termo sobre duas aspas para que não seja mal interpretado. Isso é viciante. Irmão, viver milagres, caminhar com Deus, depender de Deus, confiar em Deus. Não existe nada mais seguro do que correr riscos com Ele. Eu estou mais seguro correndo riscos com Deus em Miami do que se eu tivesse ficado no sofá em Cabo Frio. É confortável. Eu conheço. Esse é o meu quadrado. Eu sei onde tudo está. Eu prefiro a mediocridade do conhecido do que o extraordinário do desconhecido. Irmão, o extraordinário está à espera dos seus passos de fé. Ele não vai bater na porta. Ele não vai te chamar. É você quem chama Ele. É você quem cria Ele. Olha para mim. Eu quero provocar algumas coisas em você. Talvez a cosmovisão de alguns pode até ser abalada hoje. Mas eu quero deixar claro que só depende de você. Isso vai doer e vai incomodar muita gente. Teologicamente, isso é quase que um pecado. Como assim, André? Só depende de mim. Depois da redenção, só depende de você. Porque a parte dEle, Ele já fez. A palavra diz que Ele nos abençoou. Ou seja, tem gente esperando Deus fazer aquilo que Deus já fez. Tem gente esperando Deus dar o que Ele já deu. Tem gente esperando Deus liberar o que Ele já liberou. Eu já dei a chave do reino. Liga e vai ser ligado. Desliga e vai ser desligado. Eu já dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e em escorpiões. Então, não aceita sobre a tua casa aquilo que eu já levei sobre mim. Deus, tem uma crise na minha casa. Libera a palavra. Se posiciona. É por isso que a gente está vivendo uma crise na igreja. Porque estamos vivendo uma crise na nossa identidade. Estamos vivendo um tempo em que homens têm medo de serem homens. Mulheres têm medo de serem mães. Qual que é o papel do homem? É governar sobre a sua casa. É ser um sacerdote em tempos de crise. É apontar um caminho quando ninguém sabe para onde vai. Qual o papel da mulher? É ser uma ajudadora. Alguém que está junto. Não de baixo, mas ao lado. Construindo uma visão. Alguém que se submete porque sabe que o marido sabe para onde está indo. Alguém que entendeu. Que existe um governo estabelecido sobre a tua casa. E essa é a expressão do céu. Existe um governo estabelecido sobre nós. O problema é que a gente quer democracia em lugares onde ela não existe. Irmão, a democracia não existe no reino. Deus dá uma palavra e se submete. Agora imagina um Deus que reina sobre todas as coisas. Agora dando para você essa mesma autoridade. Você libera a palavra e a criação se submete. Eu sei que eu estou falando rápido. É porque eu prometi que ia pregar em 20 minutos. Assiste depois o slow motion no YouTube. Pega isso, irmão. Me explica o milagre de Lázaro. Se não é a criação. Respondendo a uma ordem de Deus. A matéria de Lázaro estava podre. O corpo de Lázaro fedia. O ouvido de Lázaro não funcionava. Então o que aconteceu com Lázaro não tem nada a ver com o que Lázaro sentiu. Tem a ver com o que Jesus falou. O problema é que a gente está muitas vezes esperando sentir para crer que vai acontecer. Não tem a ver com o que você sente. Tem a ver com aquilo que Deus fala. Então Deus te deu autoridade para falar em nome dele. Fale. Abra sua boca. Profetiza. Traga a existência. Abra sua boca. Abençoe. Abra sua boca. Libera. Foi como eu falei no momento da oferta. Toda chuva que a gente vê hoje, ela foi gerada um dia. Ela não nasce em segundos. São nuvens carregadas com água durante algum tempo. Vapor. Você já deve ter estudado isso na escola. Lembra do ciclo da água? Vapor se condensa, forma as nuvens. E quando o peso está forte demais, ela precisa liberar aquilo que um tempo ela reteve. Então, a chuva, eu acho que é uma boa expressão daquilo que acontece através da igreja. Deus nos encharcou de algo. E a gente precisa liberar. Soque. Encharcado. O nosso culto e a celebração, esse é o projeto de Deus para esses encontros. Quem está seco vem se encharcar. Mas quem está cheio vem transbordar. Por isso que no momento do louvante fala, fecha os teus olhos, abre a tua boca, libere a palavra. Irmão, é um momento incrível para você trazer existência do que não existe. Para você desenhar com as suas orações os próximos passos de fé que você vai dar. Irmão, guarda isso. A gente aprendeu a desenhar projetos em planilhas. A gente aprendeu a desenhar projetos através de números. Mas a gente precisa aprender a desenhar milagres através da oração. Fechar os olhos e declarar. Eu creio numa igreja viva sobre a cidade. Eu creio que os meus filhos serão como flechas sobre as nações. Eu creio que ninguém vai impedir o que Deus disse que faria. Eu creio. Eu creio. Saúde perfeita. Eu creio. Milagres vindo ao meu encontro. Sinais e maravilhas. Eles me seguirão. É o que a palavra diz. Eu creio. O mar se abrindo para eu passar e se fechando quando os meus inimigos vierem depois de mim. Eu creio. Uma fornalha ardente seria um cenário de morte para muitos. Para mim, é o lugar onde eu vou dançar com Deus no fogo. Eu creio. Leões farão jejum se eu for lançado em meio às covas. Tempestade cessarão. Quando eu abri a boca e declarar. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. A pergunta que os discípulos fazem. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Sabe quem é esse? É o que habita em você. Usou e a própria vida de Deus. O DNA de Deus. A essência de Deus. O poder criativo de Deus habita em você. Abra sua boca, irmão. Provoque milagres. É sobre isso que eu vim pregar nessa noite. Sabe, a gente fez algo na igreja ao longo do tempo sem perceber que eu acho que limitou muito o nosso entendimento a respeito do poder da oração. Nem todo mundo gosta de orar. Então, vamos criar um ministério de intercessão e eles oram por nós. Mas a verdade é que a intercessão não é algo específico para um ministério, mas é algo que Deus liberou para cada um de nós. Mas você sabe o que significa intercessão? Significa entre sessões. Um intercessor é alguém que está entre sessões. André, que sessões são essas? Os céus e a terra. Você é o canal de condução entre os céus e a terra. Então, o intercessor traz à existência o que viu dos céus e isso agora passa a ser visível na terra. Não sei se você lembra. Pessoal que está no laude, por favor, vem para cá. Vem para cá, Josinho, vem para cá. Eu quero pregar. Vem, vem, vem. Me ajuda. I need your help and your fire and your passion. Come on. Eu lembro que eu preguei há um tempo atrás sobre visionários. E sabe o que é interessante? Todo visionário tem uma capacidade de passear no tempo. Tem uma mensagem minha, foi a primeira que eu preguei, Orlando, chamada Back to the Future. Você quer saber sobre o seu futuro? Volta na tua essência. O que o visionário faz? Ele tem a capacidade de passear no tempo. Ele vai no futuro, vê algo, volta para o presente e conta o que viu. Pega isso, irmão. Quero pregar nessa manhã. Ele vê algo no futuro que ninguém viu. Ele volta para o presente para contar. E por isso que muita gente acha que é loucura. É por isso que o ministério profético muitas vezes é mal compreendido. É por isso que tem alguns sonhos que Deus te deu e você carrega. Que ninguém acha que vai acontecer, mas você tem uma firme convicção. Por quê? Você viu o que ninguém viu. O problema é que a gente está dependendo de aprovação de outros para confiar naquilo que Deus faria. Irmão, não precisa fazer sentido para ninguém. Se já faz sentido para quem te prometeu. André, não faz sentido. Eu entendo. Você não viu o que eu vi. Deixa eu continuar. Noé, não faz sentido. É, eu entendo. Vocês não viram o que eu vi. Deixa a chuva chegar. Não é parecer estúpido até a primeira gota de chuva cair. Não faz sentido. Mas não tem o que fazer. Deus não chamou a igreja para se mover por sentimento. Deus chamou a igreja para se mover por fé. Não caminhamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Você está comigo? Então eu quero te fazer esse convite, irmão. Provoque os seus milagres. Deus me faz enxergar o que eu ainda não vi. Me leva a lugares que eu ainda não fui. Me dá visões de futuro. E quando Deus te der, abra a sua boca e profetiza. O profeta está diante de um vale de ossos secos. E tem um diálogo poderoso acontecendo ali. Você acha que esse vale de ossos secos pode voltar a viver? O profeta fala assim, ou tu sabes? Então abra a tua boca e profetiza. Pega isso, irmão. O profeta abre a boca, mas ele não fala algo que ele nunca tinha ouvido ninguém falar. Ele fala o que ele ouviu Deus falar. A Bíblia diz que o profeta fala, fale de ossos secos. Ouçam a voz do Senhor. Eu ouvi algo de Deus e eu trouxe a existência. Qual que é o próximo passo? O som do céu. Ossos se unindo aos ossos. Juntas e medulas. Carne, pele. E aquilo que estava morto, agora está marchando cheio de vida. Por quê? Porque alguém acessou os céus e trouxe isso para a terra. Você está comigo ainda? Eu sei que é provocativo. A gente quer um lugar muitas vezes mais passivo. Estou abrindo uma empresa. Eu quero que o meu pastor vá orar por ela. A gente pode ir. Mas o que você carrega é suficiente para liberar algo sobre o teu negócio. A gente precisa de cura. Eu quero que um profeta que é bom de cura venha. Deus usa profetas. Mas também existe sobre você uma carga profética. Abra a tua boca. Libere a palavra. Abençoa os teus filhos. Abençoa o teu negócio. Abençoa a tua igreja. Abençoa a tua jornada. Abençoa o teu ano. Todas as vezes que você me vê pregar aqui, nos últimos quatro ou cinco anos, ou mais um pouco, talvez seis, sete anos, não tem um ano que eu não diga, esse já é o melhor ano da minha vida. Porque por mais que ele ainda não seja, pelo poder da palavra, ele está se tornando. Esse ano já é o melhor ano da minha vida. Até quando? Até que venha o próximo. Alguém está comigo? Me deixa saber quanto tempo eu tenho. Três minutos e cinquenta. Amém. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? Nessa manhã? Tem um conceito que eu acho interessante. Se chama efeito borboleta. Alguém já ouviu falar do efeito borboleta? Tem até um filme de Hollywood que fizeram a partir desse conceito. Eu não acredito nele, ok? Mas eu acho que ele pode ser uma expressão do que a gente pode fazer através da fé. O efeito borboleta, ele acredita que um simples bater de asas de uma borboleta no Oriente pode causar tsunamis no Ocidente. O efeito borboleta acredita que coisas pequenas estão interconectadas. Então tudo o que acontece no mundo gera uma reação. Quando eu li sobre o efeito borboleta, a primeira vez eu falei, isso é fé. Uma palavra, poucas letras, uma frase, provoca a abertura do mar. Faz o morto ressuscitar. Faz um tumor ser expelido. Ou faz uma família ser restaurada. Faz alguém cativo ser liberto. Ou faz alguém cansado ser renovado. Faz algo que não existia existir. Faz algo que não fazia sentido passar a ter. Irmão, uma palavra libera destino. Uma palavra muda uma história. Uma palavra transforma uma região. Uma palavra. Palavras não são só palavras. Palavras são liberações. Então abra a tua boca e profetiza. Milagres são reativos. Milagres são reativos. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero finalizar falando um pouco sobre isso. A gente tem... Eu vi isso do Leandro Barreto e achei demais. A gente tem um relato na história. Um relato. De alguém que Jesus percebeu a presença dele. As multidões percebiam a presença de Jesus. Tanto que quando sabiam que ele estava passando. Corriam para vê-lo passar. Quando sabiam que ele estava pregando. Corriam para ouvi-lo pregar. Jesus amontoava a multidões. Porque quando alguém dizia. Cara, Jesus está na cidade. Todo mundo corria para lá. Então a presença de Jesus sempre foi percebida. Mas só tem um relato. De uma pessoa que... Jesus percebeu a presença dela. Cara, isso é muito forte. Vem comigo. Se você está comigo ainda, diga amém. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Diga amém. A gente tem 5 mil famílias conectadas. Você que está online. Em nome de Jesus, receba isso. Receba isso. A gente vai receber testemunhos. De milagres através dessa mensagem hoje. Eu creio nisso. Irmão, a Bíblia diz que uma mulher ouviu dizer que Jesus estava passando. E ela correu, correu para encontrar com Ele. Então essa mulher, ela está escondida. E ela nem chega a tocar em Jesus. Ela só tocou no que tocava Jesus. Você já pegou essa chave? A gente já falou sobre isso algumas vezes. Essa mulher toca na orla das vestes de Jesus. E ela sai. Porque para ela, aquele toque, era tudo o que ela precisava. Ela tocou, foi curada e saiu. Só que a fé dela provocou algo em Jesus. Jesus para a multidão e fala, peraí, peraí, peraí. Alguém me tocou. Aí os discípulos, a Bíblia fala sobre isso. Eu imagino que eles devem ter ficado, alguns deles, Pedro provavelmente até um pouco revoltado. Jesus, você está brincando. Tem milhares de pessoas te comprimindo. Tem gente de tudo que é lugar. Como assim alguém te tocou? Aí ele fala, não, não, não. Alguém me tocou diferente. Porque saiu virtude de mim. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Alguém me tocou diferente. Porque saiu virtude de mim. Cara, ali a gente vê um precedente. Milhões podem tocar Jesus. Mas nem todos estão recebendo virtude dele. Milhões podem estar perto de Jesus. Mas nem todos estão acessando os milagres que ele carrega. Irmão, Jesus está estabelecendo um novo nível. Não tem a ver com estar perto. Tem a ver com ser um comigo. Não tem a ver com estar perto. Tem a ver com receber de tudo aquilo que eu carrego. Irmão, Jesus está dizendo. Não tem a ver com estar numa igreja. Tem a ver com saber quem eu sou. Não tem a ver com ouvir uma mensagem. Tem a ver com ter fome de mim. A gente cantou uma música aqui. Pra mim é uma das mais incríveis. Inclusive eu não sei se a gente pode talvez me finalizar. Aqui com aquela do Vilas Boas. Se quiser a galera pode subir. Pra parecer que a gente está terminando. A gente cantou sobre fome. Eu tenho fome. A forma mais poderosa de você provocar os milagres que a tua casa precisa. É apresentar pra Deus. Fome. Deus, eu tenho fome por milagres. Eu quero viver aquilo que os meus pais diziam. Que você fazia. Pai, eu quero viver aquilo que os meus filhos ainda não viram a nossa casa viver. Pai, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ver o mar se abrir. Eu não quero ser um crente de domingo. Eu quero ser um filho na fé. Eu quero andar sobre as águas. Deus, eu quero ver o Senhor fazer. Eu quero ver o Senhor falar. Deus, eu quero te tocar. Eu quero te sentir. Eu quero tirar algo de você. Eu quero virtude sobre mim. Vou finalizar aqui, irmão. Mas pega isso. Às vezes a gente ativa pra viver pecado. Mas é passivo pra viver milagres. Eu quero te fazer um convite. Se for Jesus lindando, pode atender. Você vai ficar de boa. A gente brinca. Já pensou um dia o culto de Jesus falar? Oi? Chama o André rapidinho que eu quero falar com ele. Guarda isso, irmão. Jesus disse, quando dois ou mais se reunirem no meu nome, lá eu estarei. Primeira verdade. Jesus está aqui. Não, você não acredita nisso. Você não acredita nisso. Sabe por quê? Se ele viesse de forma carnal e entrasse, você ia pirar com a presença dele. Então, quando a gente fala, Jesus está aqui. Amém. Eu vou liberar isso e eu quero que você traga isso à tua consciência. Jesus está aqui. Agora. Passeando nos corredores. Jesus está aqui. Quando dois ou mais se reunirem no meu nome, lá eu estarei. Primeira verdade sobre essa manhã. Jesus está aqui. Segunda verdade, pra gente poder fluir debaixo desse entendimento essa manhã. O que ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. A gente vai terminar esse culto. E no momento de adoração, eu queria que você começasse a ligar algumas verdades. Sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu interior, sobre o teu coração, sobre a tua mente. Sobre os teus filhos, sobre o teu ano, sobre essa década. Abra a sua boca e comece a provocar os céus. Irmão, eu não sei se você já viu alguém que vê uma árvore cheia de frutos e começa a sacudir pra poder ter acesso a eles. É exatamente assim a provocação que a gente faz. Deus, eu vou sacudir até que os milagres venham. Eu vou provocar os céus até que os céus desçam. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Clama-me e eu tenho resposta pra você nessa manhã. Você está comigo?